Primeiramente, esse vídeo não tem um intuito algum de diminuir o Leonidas Arcona. Muito pelo contrário, o cara merece aplausos pelo grande feito de derrotar o Scooboy. Eu só tô falando isso pra não ter oportunidade de ter hater no comentário falando besteira. Mas temos que ser sincero, galera. Não só eu, nem só você, mas praticamente todo mundo achava que o Leonidas não teria a menor chance contra o Scooboy. Até mesmo o próprio Scooboy estava extremamente relaxado em relação a essa luta. Porque na cabeça dele, ele sabia que um cara que treina luta de braço há poucos anos, não ganharia de um cara que treina luta de braço a vida toda. Né? Então, vamos lá. O Coach Ray teve uma conversa com o Scooboy em uma entrevista antes do evento. E ele perguntou pro Scooboy o que ele achava do Leonidas. E ele deu uma risada ali, disse que não sabia muito bem o que esperar. E mais pra frente ainda diz que o Leonidas não tem muita força, não tem muita técnica. Cara, ele tava muito de boa. E é por isso que ele ficava dando essas risadas. É como se ele tivesse uma vitória garantida. E mano, além do Scooboy treinar há muito mais tempo pra luta de braço, ele também é bem mais alto que o Leonidas. O garoto tem 1,95m de altura. Então sim, cara. O Scooboy era o preferido nessa luta. Ele tinha mais vantagens perante o Leonidas. Até que chegou a luta deles. E no primeiro round, o Scooboy partiu com bastante agressividade. Ele aplicou um top roll ali. Mas o Leonidas ainda conseguiu segurar ele um pouco. Mas aí o Scooboy começa a se jogar várias vezes. Inclusive se forçando bastante aí. Não sei exatamente porque ele fez isso. Eu achei meio desnecessário. E também é possível que esse primeiro round aí, esse movimento dele tenha afetado ele nos próximos rounds. Mano, olha só isso. O Scooboy já tava cansado. Mano, isso ainda é o primeiro round. E o fôlego dele já tá assim. Isso é muito problemático. Ele até pode ser mais forte que o Leonidas. Mas quando você está cansado, meu amigo, não adianta muita coisa não. No round 2, o Scooboy marca uma falta. E logo em seguida, isso acontece. O Scooboy tentou aplicar uma marreta. Mas o Leonidas conseguiu dobrar o punho do Scooboy, mano. Mas mesmo assim, o Scooboy ainda venceu no flop breast. Mentira. Foi marcada mais uma falta pra ele. Porque ele tirou o cotovelo de novo. Placar 1x1. Mano, nós chegamos em uma conclusão aí. O punho do Scooboy claramente tá mais fraco. E pra piorar, ele tá super cansado. Cara, claramente o Scooboy não se preparou adequadamente pra isso. O cara cansou no primeiro round, mano. Eu acho que ele se relaxou demais porque o seu oponente era o Leonidas. Um fisiculturista que treina há poucos anos pra dor de braço. Pois é. Pelo visto, esse relaxamento custou caro. E no round 3, já como esperado, o Leonidas consegue dobrar o punho do Scooboy novamente. E dessa vez, ele conseguiu levar, mano. Leonidas é muito brabo. No próximo round, o Scooboy leva no flop press. Pois é, mano. O Leonidas, mesmo dobrando o punho dele, não conseguiu levar dessa vez. E no último round, não teve jeito. Leonidas leva fácil. O Scooboy já tava quase morto de cansado. Vitória pro Leonidas Arcona. Eu tenho algumas conclusões que eu cheguei aqui. Uma é que sim, um bodybuilder ou um atleta de outro ramo pode sim se tornar um baita atleta na luta de braço também. Leonidas, com toda certeza, vai inspirar muita gente por aí de outras modalidades. Pra ir pra luta de braço também. Afinal, ele vem ser um cara que treina desde criança pra isso. E que também é bem mais alto que ele. Mano, são 17cm de diferença, cara. Meus parabéns, Leonidas. Você calou a boca de todo mundo. Inclusive, ele falou isso no pós-luta. Disse que ficou extremamente chateado por conta dos comentários que estavam fazendo. Dizendo que ele não teria chance contra o Scooboy. Pois é, a gente viu o resultado final. Parabéns mesmo, cara. E a outra conclusão que eu cheguei é que, claramente, o Scooboy subestimou demais o oponente dele. Disse que o cara não era forte. Disse que o cara não tinha técnica. O cara tava super relaxado, mano. Isso com o disco, aquele primeiro round, na qual ele parte com tudo, com super agressividade. Fez um movimento desnecessário ali, na minha opinião. Não precisava daquilo. E talvez isso tenha forçado demais o pulso dele. Mas aí é pura especulação minha mesmo. Sem contar que o cara ficou cansado no primeiro round, né, mano. Cara, ele foi muito despreparado. Vai ter que melhorar muito essa resistência aí, hein, garoto. Eu perguntei aqui na comunidade do canal a opinião da galera, né, sobre essa luta. E a maioria comentou exatamente o que eu falei. Ouvi comentário dizendo que ele subestimou muito o seu adversário. E pra mim isso é um erro que competidor nenhum deve cometer. Aí ele dá um exemplo ali de futebol e tudo mais. Mas é, cara. Claramente, o Scooboy não deu a mínima pro Leonidas. Até um pouquinho desrespeitoso isso, né. Mas ele foi lá, né, não se preparou direito. E tomou ele aí, né. Perdeu. Foi uma luta acirrada, tá. Foi uma luta acirrada. Foi 3x2 o resultado. Pô, foi super acirrado. Mas, cara, a gente... Mano, eu tava no meio, tá. Eu pensava que essa luta ia ser 3x0, mano. Foi o Scooboy, óbvio. Foi muito inesperado isso. Esse outro brother aqui comentou. Ele é mais forte que o Arcona. Porém, muito menos resistente. Sim. Sim, com toda absoluta certeza. O Scooboy claramente é mais forte que o Leonidas. Mas, né, o cara não se preparou em termos de resistência. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa tão cansada do primeiro round, mano. O cara realmente foi muito fora de forma pra isso. Mas, em força física, ele tem mesmo. Ele tem mais força que o Leonidas. Ele perdeu por causa do punho e da resistência. Percebi que na maioria dos rounds, o Leonidas dobrava o punho dele. E nos rounds finais, ele já tava cansado. É, cara. Não só nos rounds finais, né. Desde o começo, ele já tava cansado. Mas, sim. O Leonidas teve força pra dobrar o punho dele. É. O Scooboy não tinha tanta força no punho. Ou aquele primeiro round comprometeu o punho dele de algum jeito. Não sei porquê. Eu tenho essa impressão. Eu achei super desnecessário aquele movimento dele. Enfim. O Scooboy vai ter outra luta agora, né. Pra Júlio. Ele teve uma treta aí com o Ryan Bowen. O contexto disso não importa tanto. Só sei que o Ryan fez um comentário que não agradou muito o Scooboy. Ou o irmão dele. Não sei. Que usa a conta do canal lá do YouTube. Ele fez um comentário lá no canal do cara. E a luta deles foi marcada do nada. Eu não sei se isso é marketing. Creio que é marketing, né. Mas se não for, realmente foi muito inesperado isso. Do nada o Scooboy contra o Ryan. Pô, se o Scooboy perder de novo, cara. Que pelo visto a galera tá falando que ele não vai ganhar do Ryan. E esse Ryan tá bem empolgado, hein, cara. Eu acho que o maluco tá doido pra vencer o Scooboy logo. Ele até faz uma zoeira no canal dele, né. Olha a comunidade do cara aí. Zoando a cara do Scooboy de cansado. Ele também chegou a comentar que toda vez que o Scooboy tá desesperado. Ou ele não sabe o que fazer e ele fica olhando pro irmão dele. Quando as coisas não saem como ele quer. Enfim, ele tá provocando o Scooboy. Eu acho que é marketing. Mas se não for e o Scooboy perder de novo. É, cara. Pô, Scooboy. Você precisa realmente treinar bastante. Meu Deus, velho. Duas derrotas em seguida é complicado, hein. O Scooboy disse um tempo atrás que queria se tornar... Nos próximos 10 anos. Queria destruir todo mundo do super peso pesado. É, cara. Você vai ter que evoluir muito, hein. Vai ter que evoluir bastante pra enfrentar esses pesos pesados. Bem, galera. Mas é aí. Deixa a opinião de vocês no comentário. O que vocês acham do Scooboy. Vocês acham que ele foi de respeitoso. Ou ele não se preparou direito. Ou foi tudo isso que eu disse. Bem, comenta aí. E se você quiser apoiar o canal, vira membro.